Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolves aqui no canal Abel Joga, então vamos de volta com o nosso guia de sobrevivência, hoje vou ensinar mais algumas coisas básicas para vocês, mostrar um pouquinho de como cozinhar uma comida para a gente ficar tranquilo, não passar fome e também vamos tentar domar o nosso primeiro dino usando a funda galera, deixa eu sair aqui dessa tela, vamos lá, ó gente, já quero aqui agradecer ao Adin e ao Skywalker gente, os outros youtubers que estão gravando aqui conosco, que me deram dois presentes gente, esse aqui é o castor gente, é o lenhador gente, esse bicho aqui pega muita lenha, eu não vou usar eles ainda porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo né, mas quero agradecer aos meus amigos queridões, lembrando galera, os canais deles estão aqui na descrição, eles estarão jogando junto, em breve vai ter EPs aqui com a galera tá, não serão só EPs de tutoriais, vai ter EP da gente caçando dinos, vai ter EP de construindo uma vila da galera toda, então vai ser bem bacana, e também aqui ó o presente do Adin, o Trike gente, que é um ótimo dino para iniciar, para a gente pegar muita fruta, ele pega muita fruta nas plantas, é bem melhor que pegar na mão, bom, enfim gente, eu fiz aqui uma pequena casinha para a gente ficar dentro ó, deixa eu só abrir aqui, que tem aqui uma fogueirinha, vamos ver se a gente tem alguma coisa de carne ainda, ó as nossas carnes elas apodrecem gente, com o tempo, os que tu tem no inventório vai apodrecer e vai ficar assim, e aí o que que a gente faz gente, a gente vai ter que pegar e dá para usar esse aqui para fazer narcótico, então vocês guardam essas coisas tá, aqui no baúzinho que eu já fiz ó, vocês guardam essas carnes que vocês vão precisar para fazer narcóticos, que é uma das coisas que eu vou ensinar logo mais, bom, de início a gente tem aqui o nosso, vamos achar um pouquinho de carne então, um piteiro, não, tinha que achar um bicho, agora na água tem peixe, aqui no mar eu acho que não vai ter, nos lagos a gente encontra bastante, ó tem uma tartaruga, tem um tubarão, é aqui no lago não vai ter, mas nos rios você encontra peixe, peixe é bem fácil de usar para comer, estraga mais rápido, mas também é bem mais fácil de pegar né, vamos ver se a gente tinha uns parasauros, tinha alguns dinos por esse lado, ver se a gente acha algum bicho para fazer aquele rango esperto, já deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e desde já agradeço aí por vocês estarem apoiando a série, serão vídeos aí de segunda a sexta, provavelmente no horário do meio-dia tá, ainda eu tô vendo que horário que eu vou colocar o arc, mas eu acredito que seja no horário do meio-dia, olha só gente, tá muito bonitão o gráfico desse jogo, ver se eu acho algum dino aqui para matar, não tem nenhum dino gente, como tá pouco populado essa nossa ilha, temos que cuidar que temos os dinos dos mods aqui também, que são bem difíceis, essa visão em terceira pessoa que eu tô usando, não é todo servidor que libera, ok? eu configurei para o meu servidor liberar essa visão, mas você não vai encontrar isso em todos os servidores, talvez você entre em algum servidor e não consiga habilitar ela, aí você já sabe porquê pegar um pouquinho de cada, ó, pômos de nível novamente, um pouco de madeira, ver se a gente acha aqui um bichinho para fazer então o nosso rango, vamos aumentar um pouco aqui agora, vamos aumentar o nosso melee da mage, aqui a gente vai ter que rolar uns ataques, caraca, onde estão vocês dinos? ah, aqui ó gente, aqui tem um dodô, vai tu mesmo, então essa ilha que eu saí, opa, aí ó, vou usar a picareta para pegar mais carne, aí ó, 12 carnes, veio bastante couro também, opa, mais dodôs aqui, vamos matar esses dodôs e ó, vem aqueles outros dinos aí, ó, acho que mais carne vem, ó, vem a gente usando a caraca, quanto dino, a gente usando a própria, morre gente, morre, ó gente, taca esse numerozinho em cima deles, porque eles andam em grupo e eles ficam mais fortes quando andam em grupo se vocês usarem, uh, usarem é bom, se vocês usarem a spear, gente, a lança, você vai pegar mais carne dos bichos ó, tá vendo, ó, bem mais, então aconselho a vocês quando forem pegar carne, usar a própria pike que é essa spear, aqui gente, temos ó, um bicho voador, esses aqui são muito bons, gente, nível 75, mas tem que pegar ele com peixe, é a única coisa que ele vai comer, vamos aumentar um pouquinho, nossa, também tá legal já beleza, vamos voltar lá fazer uma carne para a gente se alimentar e já vou mostrar para vocês também de repente fazer uma funda para a gente pegar algum dodô, vamos matar esse dodô aqui ó, sai dodô sai dodô sai dodô isso tão fácil a gente tá upando porque o nível de spear aqui tá bem mais rápido do que o oficial justamente para poder mostrar para vocês tudo aumentar um pouco mais a vida mas os atributos estão evoluindo normalmente, como a, como no oficial somente o peso um pouco mais vamos lá galera que tiver dúvidas e perguntas sobre Ark podem usar aí os comentários eu vou estar produzindo vídeos depois baseado nas dúvidas que vocês têm a galera que já conhece Ark acompanha o canal e já sabe tudo isso, gente espera um pouquinho que mais adiante teremos coisas avançadas eu quero começar a série assim bem bem tranquilamente e depois claro mostrando as coisas mais difíceis eu acho que a gente vai pegar aquele piteiro lá para nós bom, beleza gente, vou entrar aqui na casinha ó eu fiz essa campfire que é a campfire aqui padrão que a gente tem aqui para fazer ó tá ok abre ela com o botão E ou se for no visual game aí galera, um truque eu quero passar tudo lá para esse lado aqui ó aperta a tecla, bota o mouse em cima tu vê que vai ficar selecionado aperta a tecla T ó transfere tudo para lá tá ok ah, mas eu quero transferir só a metade, Abel então segura a tecla SHIFT e aperta a tecla T e foi a metade das carnes para cá são atalhos que muitas vezes tem até jogadores mais mais antigos que não sabem gente então segura SHIFT e aperta T transfere a metade, tá ok? e vamos acender ó tá aqui os dois belezinha agora, opa agora só a gente acender o fogo aqui ó apertando E ou ó, deixa eu mostrar para vocês ou mesmo quando a gente acessa o inventário vai ter aqui ó apagar fogo ou acender fogo agora tem que esperar a carne ficar pronta é, vamos fazer então uma ó lá, vamos pegar aqueles piteiros vamos fazer um item importante para caçar um bicho voador vamos pegar as bolas gente no bom sentido antes que vocês o nome é bola mesmo do negócio ó, ali ó bolhadeira legal, eles mudaram a bolhadeira que serve para prender o dino beleza a gente tem a bolhadeira então a gente vai precisar o que que mais? piteiro come carne então a gente vai precisar um pouquinho de pedra vamos fazer uma funda que é o estilingue eu falo funda mas na verdade o nome correto seria estilingue coisa aqui do sul vamos achar o estilingue e ver como está o nome dele aqui ó que são itens iniciais que são fáceis de fazer então vamos fazer aqui o estilingue a gente vai precisar só de um ó vamos fazer dois para garantir e vamos fazer algumas bolhadeiras beleza eu acho que três tá bom provavelmente foi todo o nosso couro nessa brincadeira ó agora eu acho que já tem alguma coisa aqui algumas carnes ó já tem algumas carnes para a gente comer eu gosto de usá-la no inventário na letra 6 quatro carnes tu já enche o teu tua vida provavelmente ela cura 25 por 25 pontos de vida mas tem que cuidar né que se você estiver jogando servidor tunado você vai ter muito mais vida caraca vamos lá vamos aumentar aqui mais um pouco de aumentar o crafting speed é para a gente fazer as coisas mais rápidas como servidor aqui é pve é importante a gente ter isso vou tomar aqui um pouco da água beleza gente a água tu pode tomar direto do rio ou tu pode fazer algumas bolsas vamos lá estamos aqui com alguns dinos nossa casinha é... nossos itens estão prontos vamos equipar eles então vou equipar aqui as duas fundas vamos equipar a bolhadeira e vou deixar um pouco de pedra aqui ó segura o shift aqui bota T metade das pedras sai para lá beleza gente o que está faltando para fazer mais bolhadeiras agora uhum tecla V vamos ver o que está faltando aqui se diz aqui né gente beleza eu não lembro mais onde é que aparece agora aqui as coisas para fazer aqui no V tá aqui information bicho ah vamos ver se aqui eu estou só testando e ver o que está aparecendo aí a gente se deixa em cima aparece ali ó tá faltando fibra então vamos pegar um pouco de fibra mudou bastante a tela do game desde lá beleza muita fibra aqui já para nós já veio 25 aqui no primeiro bastante fruta também e vamos fazer mais umas bolhadeiras para não ter perigo de escapar o nosso bicho certo então a gente vai equipar ela aqui na mão ela vai ficar assim ó vamos chegar mais perto e vamos pegar um piteiro para nós piteiro é um bicho voador que dá para pegar facilmente ó ele está indo lá beleza mais uma bolhadeira vamos 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 fazer aí é gente ele não vai te atacar tá ele é o bicho doce segura o botão do mouse e aí gente jogou ó ele está preso agora pedrada nele ó ó isso da pedrada de torpor como o bicho é nível baixo ó caiu caiu ele é nível baixo a nível 10 tá deitado nosso piteirinho ele vai ser bem lento como é que eu faço para tamar gente aperta o F o F abre o inventório outro segura o E e vai aqui acessar o inventário eu prefiro usar o F que acessa automaticamente os inventários então arrasta a carne aqui para ele ele vai tamar bem rapidinho porque está no no modo rápido aqui o timing do servidor gente vamos ver se ele vai tamar se tu estiver jogando em servidor oficial essa barra vai demorar horas para abrir nós temos aqui duas barras gente para vocês prestar atenção aqui tudo ó beleza ó aqui gente esse aqui é o piteiro são as coisas dele tá vendo ó ele tem aqui pouco peso health comida gente comida tem que ó vai baixando a comida quanto mais baixar ele vai comer a cada 500 ele come então daí ele comendo vai aumentar o nosso domesticando então tu vai ter que esperar baixar a comida dele algumas dicas é você usar narco berries e a própria os carnívoros a própria fruta tu consegue baixar se eu não me engano vamos ver se ainda tá assim deixa eu colocar aqui a fruta e vamos dar um cadê um comer aí ah clique direito aqui ó consumir ó beleza ó tu fez ele consumir vamos ver ali ó 171 ó dando fruta para o herbivore ele vai ficando com fome mais rápido é é a tecla e ó só apertando a tecla e só apertar a tecla e em cima aqui apareceu ali ó ele vai comendo e vai ficando com fome assim epa que isso estão atacando vamos gente ataquei ataquei olha tinha um dilo aqui dilozinho clássico vai virar coro peguei madeira até do bicho e pesei de nível de novo vamos ver se no hospiteiro a gente já sobe de vida enquanto isso a gente vai construir algumas coisinhas aqui vamos ver se eu consigo construir mais alguns chãos fazer uma pequena casinha aqui só para ficar escondido para ficar mostrando para vocês o início galera lembrando que a gente vai construir uma vila bem legal com os outros youtubers eu não vou estar jogando sozinho a série só estou jogando agora esses primeiros eps que é para para trazer um pouco aí do guia para vocês e depois os guias vão se misturando com os vídeos e eu acho que vai ficar uma coisa bem legal ó tá bom nosso piteiro doante gente piteiro vamos botar qual o nome dele o voador alguém dá o nome de piteiro de novo aí ó voador é o vo voador aí vo voador beleza gente e tá aqui ó gente ele o pôs subiu alguns níveis quatro níveis conforme for a velocidade do também ele vai ficar melhor e agora tu vai me seguir aqui vamos levar ele de volta para cá vem piteiro vem vo voador beleza dei o jota para ele me seguir agora eu vou dar um u para ele parar de me seguir e ele vai pousar para andar em cima dele você precisa fazer a cela de piteiro olha onde é que eu parei ele quero ver você fazer isso hein abelão manja muito vamos fazer aqui a fundação acho que eu vou fazer a fundação do S mais já não vou fazer por enquanto essas básicas aqui vou fazer só uma caraca o que que tá faltando aí madeira madeira abelão bom vou ensinar para vocês aqui também uma coisa aí eu vou arrastar isso aqui para baixo que isso vou largar aqui e vou coletar um pouco de madeira beleza fiz isso aí tu aperta a tecla 5 que era onde estava a construção ele vai automaticamente construir para nós também mais um aqui tem uma pedra grandona vamos ter que tirar essa pedra daqui né gente senão não vai dar certo e subimos de nível mais uma vez vamos rupando aos poucos depois quando a gente for caçar aí os os dinossauros dos mods vocês vão ver como é que vai ser a dificuldade vai ser muito grande o começo vai ser facilzinho beleza gente tecla C para se agachar clássico X para se deitar eu deixo a minha configuração aqui na verdade cuida aí eu tô ficando pesado e aí amigo vai ter que equipar uma cela aumentar as vidas dele boa e agora eu vou aumentar a minha vida também boa nível 39 já pegar um pouco de flint silex né eu falo flint mas é o silex na verdade vamos dar uma aumentadinha nessa casa fiz o chão vamos ver aqui como é que tá nossas carnes vamos pegar aqui aí gente ó beleza temos 20 carnes já aqui se a gente ficar com fome e uma que apodreceu claro ele vai fritando ali agora tem que fazer umas paredes enquanto fica aqui o nosso trike que é o presente do Odin beleza agora sim preciso fazer muita parede aqui preciso fazer mais vamos lá é pra fazer 5 paredes tá de bom tamanho por enquanto mas pode ver que eu tô upando bastante justamente porque eu tô craftando e craftar da XP aqui tá um hate x5 cuidar sempre do lado gente eu tenho costume de construir errado é tu pode tu tem como colocar a parede virada ela vai ficar com a parte fora pra dentro mas não fica muito bonito né normalmente a galera não gosta muito quando eu faço isso que isso gente ah sim fiquei trancado ó gente não não abelão sai daqui vou demolir ó gente não façam isso em casa esqueci de abrir a parede lá do outro lado vamos fazer mais 5 agora olha aí ó e vamos upando upando vários níveis aumentar um pouquinho o meu craft speed pra fazer mais rapidinho as coisas beleza e entra aqui agora a gente quebra podia ter quebrado essa aqui antes já né mas tudo bem tudo bem né gente aí ó gente vamos fazer ela mais altinha assim porque depois eu quero colocar um armário maior pra gente guardar as coisas aí beleza olha só a gente a casa já tá ficando mais mais ostentosa deixa eu pegar aqui mais a comida não tá bom de comida ali vamos comer sempre cuidar pra vocês não ficar com fome e sede que isso acaba impactando no carregamento de vida de vocês vai demorar mais pra vocês encher a vida vamos tomar mais madeira agora não sei quantas precisam se precisa tanto precisa mais uma não precisa sim não aqui já tem não não tem não tem que fazer mais botar uma aqui em cima outra aqui em cima agora acabou acabou vai precisar mais madeira provavelmente belezinha enquanto isso o pano o pano legal vamos levantar um pouquinho nosso estamina estamina deus estamina demais aí tem o pteiro óbvio que ele não vai sair daí vem pteiro lembra de deixar comida nos dinos tá ok gente e botar esse aqui bom gente uma coisa muito importante é que vocês não podem esquecer é fazer uma cama gente a cama é o lugar que tu vai sair quando tu morrer muitas vezes a galera desiste de jogar porque perde todos os itens né gente vamos ver como é que tá o nome da cama a cama é essa aqui a cama simples mas pra isso precisa também o saco de dormir que é esse cara aqui a diferença entre a cama e o saco de dormir o saco de dormir tu pode usar somente uma vez morreu uma vez e usou ele e ele sumiu e a cama tu pode usar diversas vezes tá ela fica lá e quando ela não for destruída você pode usar ela ver se a gente consegue fazer uma cama o que que falta pra cama falta fibra e palha vamos pegar fibra e palha e vamos botar uma cama na nossa casa caso a gente morra a gente sai daqui pegar um pouco de palha beleza beleza aí pegar um pouco de fibra agora pra gente fazer uma cama e botar ali e também fazer um teto né pra essa nossa base quero ver se eu faço um teto menos tosco beleza aí gente tem que tirar esse teto aqui né vamos dar um demolir já belezinha vamos botar a nossa cama então puxando a cama aqui no botão certo opa primeiro a gente tem que craftar ela ó ó está sendo craftado agora nós temos aqui ó o salem que seria a plataforma que é o nosso teto que a gente vai usar no caso beleza a gente já fez a cama ó vamos botar primeiro o salem aqui já bota a cama aqui no nosso número 13 e vamos botar ela aqui no chão botar ela aqui no cantinho beleza gente tá aqui ó tu pode renomear a cama a voz é casa tutoriais que é onde eu vou botar casinha pra ensinar vocês e agora vamos colocar o telhado que a gente tá precisando pra não ficar perdido e faltou um só e com esses passos aí você já tá protegido já se morrer já tem onde sair só que claro gente se o servidor for pvp a tua casinha não vai aguentar nada casinha de madeira em si não aguenta nada então aquela de tete a casa de palha é só só pra bonito gente se for usar no servidor mesmo se vinha aí talvez um dino mais forte talvez ele pode te destruir então tem que tomar muito cuidado nesse momento aqui o servidor é tranquilo mas se aparecer já um dos opa deixa eu desativar isso aqui deixa eu te tomar no... beleza aqui essa porta é a porta especial não, não Abel não acredito que eu fiz isso vou mostrar mais um tá faltando palha faltando madeira que burrão gente deu aqui, vamos pegar a madeirinha ó, estou com frio vamos vir aqui perto da... aí gente, fechamos a nossa pequena casinha estamos aqui ao redor da nossa fogueirita então gente, mais um vídeo ensinando pra vocês algumas coisas básicas do jogo aos poucos nós vamos evoluindo muito obrigado a galera aí que me deu os dinos vou guardar eles aqui com carinho, pode ter certeza olha aí gente, caraca tampando valendo esse dino deu 80, ó gente chegou uns presentes tá bem melhor o barulho dos dinos atualmente e tá aí a nossa pequena casa, a nossa fogueirinha deixa eu upar esse aqui que ele vai servir pra upar muitos níveis vamos lá boa ó, vamos comer um pouco de carne pra upar nossa vida que eu tô com a morrendo gente, deixa aquele like, compartilha o vídeo deixa a sua dúvida se você também é iniciante no jogo ou se você quer saber alguma coisa as coisas avançadas eu vou ensinando depois ensinei hoje então a usar a funda pra tamar um dino é... o mesmo processo que eu fiz aqui no dino voador vocês podem fazer... deixa eu aumentar a vida dele bastante isso vocês podem fazer nos dinos que são também não voadores, tá ok gente? nem todos os dinos vão acertar bolhadeiras alguns dinos que são maiores não vai aceitar mas os dinos mais comuns aí vai ser bem tranquilo beleza, o bicho veio caminhando aqui pra mim vou entrar na casa e gente, deixa aquele like muito obrigado, valeu, falou! e aí e aí e aí e aí